Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E vamos entrar num debate que a gente, pô, fala basicamente toda live e acho que a gente nunca se aprofundou de verdade nesse fato. E eu acho que a gente vive um momento muito interessante da temporada, que é um momento que a gente fica debatendo se é azar ou se é incompetência. E o fato de nenhum reforço do Atlético ter dado certo na temporada, e aí, é azar ou é incompetência? Se a gente comprou um lateral que estava super em alta no futebol argentino, um lateral que estava voando no futebol argentino, e esse lateral parece não saber jogar bola, é azar ou incompetência? Se a gente traz um atacante que fazia gol de todas as formas possíveis por um time rebaixado, ou seja, não que ele, pô, no Atlético esteja num contexto que ele não dê conta. É azar ou incompetência? Se você for parar pra pensar, o próprio Matheus Gamarra, que era um zagueiro, que a gente tinha total expectativa de ser uma reformulação pra zaga, um novo nome pra zaga depois de uma grande Libertadores. É azar ou é incompetência? É muito difícil você falar de quase dez nomes falando só sobre azar ou só sobre incompetência. Eu acho que cada caso tem uma particularidade muito clara, cada caso tem uma particularidade muito óbvia que o jogador precisa de adaptação, porque o jogador não encaixou por determinado motivo. Mas a partir do momento que a gente entende que a gente está falando de destaques das últimas temporadas, a partir do momento que a gente entende que a gente está falando de jogadores que vinham muito bem, eu tenho uma má notícia. O Atlético, ele não é um bom clube pra nenhum reforço. E eu falo isso no passado recente, eu falo isso no presente e eu falo isso pro futuro. Quando você tem um jogador chegando de outro clube, esse jogador ou ele faz parte de uma reformulação e começa do zero, ou esse jogador ele já vem pra entrar dentro de um grupo, de um coletivo. O Atlético não tem ideia pra oferecer nem pros jogadores que já estão aqui, imagina pros reforços. Então assim, se hoje o Atlético ele contrata o De Arrascaeta, eu acho que vai sofrer. O De Arrascaeta e o Atlético, porque vai fazer investimento e não vai ter o retorno. Se hoje o Atlético contrata o Hendrick, vai sofrer. Se hoje o Atlético contrata o, enfim, o melhor jogador do Brasil, o Matheus Pereira, vai sofrer. Porque eu acho que todos os problemas que cercam o Atlético de certa forma tem a ver com a falta de um projeto esportivo sólido. Tem a ver com a falta de um projeto esportivo que traga minimamente uma lógica pro Atlético. Hoje, quando falam que o Atlético ele é um clube perdido, eu acho que talvez seja a crítica que faça mais sentido possível. O Atlético é um clube perdido pros jogadores que chegaram, o Atlético é um clube perdido pelas comissões técnicas que passaram, o Atlético é um clube perdido pra quem tá muito tempo no clube. Isso quem fala são eles. Talvez não falem publicamente porque preservam o emprego, mas em conversas, em off, rola muito esse papo. Então, quando a gente vê, por exemplo, o caso do Gamarra, em nenhum momento o Gamarra teve sequência na temporada. Em nenhum momento o Gamarra teve jogos ali que permitiram que ele engrenasse na temporada. É um recurso que eu ainda tenho esperança pra deslanchar na próxima temporada. Eu tenho esperança que, até com uma menor minutagem do Thiago Heleno, menos jogos do Thiago Heleno, o Gamarra possa assumir uma responsabilidade ali, que eu acho que já era pra ser dele nessa temporada, de começar uma transição na zaga pra ele ser essa peça do futuro. E, cara, assim, se a gente conversasse desde o começo da temporada, ficava muito claro que quem tu caiu, quem tu Gamarra, quem merecia uma minutagem maior era o Gamarra. Aí, se você for parar pra pensar no Léo Godói, o Léo Godói, cara, eu espero que o Léo Godói esteja vivendo um processo de Canob. Porque o Canob tem o 2022 tenebroso e começa a deslanchar a partir da segunda temporada dele pelo clube. Porque se o Léo Godói mantiver o nível de atuação, a intenção é se livrar dele. Porque eu acho difícil até que a gente consiga negociar. Talvez ainda tenha alguma moral na Argentina, possibilite alguma troca. Mas se ele continuar com esse nível de não entregar absolutamente nada, nem defensivamente, nem ofensivamente, não vai ter o que fazer em relação ao Léo Godói. Não vai ter o que fazer em relação ao Léo Godói. O Romeu Benítez é outro garoto. Puta, bicho. Acho muito improvável que o Benítez volte a jogar pela atleta. Era um jogador que enxergava potencial. E era outro jogador que, assim como o Gamarra, não conseguiu ter sequência nenhuma. Não conseguiu ter um processo ali de pô, vamos tentar fazer o Benítez dar certo. A impressão que dá é que o Atlético em nenhum momento tentou fazer o Romeu Benítez dar certo. Até em momentos que ele entrou... Ah, beleza, no Campeonato Estadual. Mas ele entrou e trouxe o mínimo de dúvida. Ele trouxe o mínimo de questionamento. Ele trouxe o mínimo de... Pô, será que vale a pena apostar nesse cara? Então, assim, é outro ponto que eu levo em consideração. Aí você vai pensar nos atacantes. Mastrani e Diorio. Hoje, a gente vive um cenário que eu não imaginava que a gente viveria, não. Hoje é difícil dizer que é melhor Mastrani ou Diorio. Eu em nenhum momento julguei a contratação do Diorio como péssima. Mas eu imaginei que o Mastrani ia ser ótimo. E hoje, eu imaginei que o Mastrani ia ser uma contratação nota 8, o Diorio uma contratação nota 6. Hoje os dois são nota 5. É tal quem está devendo mais o Gonzalo Mastrani. O Gonzalo Mastrani, assim como o Léo Godói, é uma grande decepção. Porque o Gonzalo Mastrani fez mais que o Léo Godói. Só que o Gonzalo Mastrani, na hora que a corda ela apertou, ele não deu conta. Não deu conta. A realidade é essa. Não deu conta. Aí você tem outros reforços. Por exemplo, situação do Nicão, que gerou problemas. Tem o Zé Vitor, que é inconcebível. Inconcebível. Aí você começa a olhar para talvez os dois jogadores que estão andando mais certo, que foram dois volantes. Que é o Filipinho, que tem um mínimo de projeção também, pensando na temporada que vem. E o Gabriel, que é um jogador mais experiente, um jogador mais cascudo, um jogador com mais moral. Que eu acredito também que a gente pode ver o Gabriel dando um retorno, caso permaneça no clube. Mas a realidade é que, primeiro, o Atlético errou nas contratações que pareciam boas. Mas quando uma contratação, ela parece boa e ela não dá certo, eu não sei se é só culpa dos scouts, por exemplo. Acho que também tem responsabilidade dos scouts. Acho que também tem responsabilidade de quem validou essas contratações. Mas a partir do momento que não acontece, é complicado. E eu acho que ainda tem um agravante. Foram contratações de custo-benefícios muito ruins. A primeira vez que o Atlético está disposto a abrir o bolso de maneira significativa para fazer uma janela relevante de setenta e poucos milhões, sendo um dos clubes que mais investiu na janela naquele momento, o que dá para afirmar? Dá para afirmar que o Atlético investiu mal. Dá para afirmar que, nesse momento, o Atlético tem total noção que jogou o dinheiro fora. E volto a dizer, por dois motivos. Pô, ter errado nas contratações, beleza. Mas um Atlético que não tem um terreno, não só para as contratações que não deram certo, mas um Atlético que não tem um terreno para a contratação nenhuma nesse momento. Eu espero que a gente fique na Série A, a gente possa reconstruir, tendo um diretor técnico junto a um profissional para comandar o clube, a gente entre numa lógica para parar de se perder, é que a gente entre numa lógica para parar de ter cinco técnicos numa temporada, ter ideias de jogo completamente diferentes numa temporada. Porque se o Atlético continuar sendo o Atlético que fosse a temporada, não adianta. Acho que dificilmente você vai ter um reforço que te dê o retorno. Só se esse cara for muito acima da média, como, por exemplo, são e foram os APLs que... Que são aí jogadores que eram para render muito mais. Eram jogadores para dar uma resposta muito melhor e o fato do Atlético ser um clube, volto a dizer, perdido, não permite que essa resposta aconteça. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.